Estou de volta para o último bloco do Premiere com mais uma dica de moda. Aqui eu prefiro, estou na San Lorenzo, aqui no Shopping Liberdade com Patrícia Dias. Faz um tempinho, como eu disse para a Priscila, que a gente não se vê, né? É verdade. Até porque você não para, é difícil encontrar. Mas sei que a loja está cheia de novidades para variar. Com certeza, com certeza. A gente estava com saudade de você de mostrar as novidades no programa. O pessoal gosta bastante, né? Está no conforto do lar, só vendo as novidades e depois vem e vem lá no U. Então, a gente estava realmente sentindo falta de mostrar isso para o pessoal que assiste o programa. E tem muita coisa linda, a coleção de verão, belíssima, que é a que faz mais sucesso, né? Porque o nosso clima é bem propício, né? Pede mesmo peças leves, peças coloridas. Então, é a época que faz mais sucesso, a estação que faz mais sucesso é a do verão. E aí, chega novembro, a Mossoró inteira já está com o verão na cabeça, né? Já sim, nas lojas também. As lojas também já se preparam, já tem muita coisa colorida. Com certeza. Na São Lourenço não é diferente. É, na verdade, a gente já está até com o nosso alto verão, que a gente já recebe agora todo novembro. Começa em dezembro fica algum resquício, mas novembro realmente a gente encerra a nossa coleção de alto verão. E muita, muita, muita coisa linda aqui, né? Muita novidade. Como as polos, por exemplo, que é por onde a gente pode começar, que é, acho que eu posso chamar de um carro-chefe, né? Todo mundo adora usar uma polo. As polos estão fortíssimas para esse verão. Com certeza, sempre, né? É um clássico do guarda-pô do masculino. Não tem um homem que não goste, né? De uma polo, independente do estilo. E a gente escolhe sempre alguma peça mais diferenciada. A gente tem toda a linha básica. Mas para mostrar uma coisa mais diferente para vocês, eu peguei a nossa linha mais diferenciada, que tem todo um trabalho com um brasão bem bacana, uma mistura de cores. Essa mistura de cores, particularmente, eu adoro. E a maioria dos homens também, né? Que é o azul e o vermelho, que casam super bem, né? Com o fundo branco. Acho que ela tem um diferencial, né? Ela é chamativa, mas não muito. Não deixa de ter uma pegada clássica, né? Pela escolha das cores, eu acho ela bem bacana. Nessa linha também das polos diferenciadas, temos essa outra opção, que também é uma combinação bem bacana, né? Do preto com amarelo, que eu acho também combina super bem. Está aí uma dica, né? Se está na dúvida com o que colocar amarelo, coloca o preto, ele fecha bem, ele casa bem com a cor, com o detalhe das listras. Uma polo com uma pegada mais esportiva, que é realmente inspirada naqueles uniformes de polo, dos jogadores de polo. E aí é muito linda também essa polo, o brasãozinho, bem diferenciado. E como o verão pede tons fortes, né? Peguei essa laranja, que também é uma das preferências de cores. Aqui faz maior sucesso quando a gente recebe peças nesse tom de laranja. E também uma combinação mais básica, assim, com preto, com branco. Tem o brasãozinho aqui, um charme também no braço. Toda diferenciada, né? Nossas peças a gente procura realmente primar pelos detalhes, que a gente sabe que faz toda a diferença na peça. Fora o conforto e qualidade, né? Que você já conhece. Quem usa São Lourenço, como o Will conhece. Uma polo também que eu acho super bacana é essa daqui, justamente pela combinação de cores inusitadas. Você tem o fundo no azubique, né? O azul rainhaco, faz super sucesso. E na golinha a gente fez a combinação de cores com o pink e com o cinza. Pra realmente fugir do comum. A pessoa que quer uma peça mais diferenciada, mais moderna, acha essa aqui linda. E com certeza a pessoa que usar vai arrasar. Essa você vai ter que guardar pra mim, porque eu sou fã do azul. Já gostou, né, Will? E essa exatamente porque não tá numa combinação comum, porque o azubique, ele vem sempre, né? É um clássico também no guarda-roupa do homem, o azul. E aí você, pra não ter aquela combinação muito comum, muito clássica, joga um pink, fez toda uma nova peça, né? Todo diferencial. Você tem que ter, realmente, não tem guarda-roupa. O azul não só você, né? Como a maioria dos homens gosta bastante, então sempre tem. E a gente recebeu também nesse tom, mas pra fugir um pouquinho do que vocês já vêm usando, eu tenho uma super novidade nessa linha de camisaria, que a gente tá recebendo pras festas de final do ano, né? A procura começa, muita formatura, então a gente tá cheio, recebendo bastante novidade na linha de camisaria, a parte social. Essa daqui é uma novidade pra essa estação, que são o quê? São as camisas estampadas. Não sei se vai, no vídeo dá pra ver direitinho, mas ela tem uma estampa bem discreta, como se fosse um pontinho, uma cruzinha. Umas estrelinhas, né? É, um estrelinha. Essa aqui eu já peguei, inclusive, vestido é outra coisa. É linda, né? Porque ela tem aquela modelagem slim, né? Que o homem agora adora slim, não quer mais estar com aquela camisa folgada, fazendo volume, engordando, não. Que é sempre essa modelagem slim é um sucesso. Essa daqui é uma estampa mais discreta, mas vai vir toda uma coleção com essas camisas, com estampas também, já um pouco mais chamativas. E essa daqui foi a que a gente acabou de receber, tá num tonzinho mais discreto. Não é tão ousada, mas já foge um pouquinho também das camisas convencionais, tradicionais. Mas deixa você elegantíssimo, porque eu já provei e garanto. É linda, não é? Outro modelo que não pode faltar, né? São as listradas. Essa aqui é uma listra bem sutil, bem fininha, bem discreta, né? Bem delicada, eu acho linda também. Também é uma modelagem slim, então fica bem ajustada no corpo. Os magrinhos adoram, os fortinhos, os não tão fortinhos também. O que eu acho interessante nessas camisas sociais da São Lourenço é que, além do corte slim, que ajuda bastante a modelar e a deixar você mais arrumado do que uma social tradicional, são esses detalhes, aonde estão os botões e aonde eles escolhem para colocar os botões, né? O botão, ele deixa de ser só... ele vai além da função de fechar. O botão nas camisas da São Lourenço se tornaram um acessório. Eu não sei se você tem essa mesma percepção das camisas. Temos, com certeza. Elas ficam muito bonitas por causa de um simples botão. São os detalhes, né, Will? É exatamente onde faz a diferença. Um cuidado na escolha do acabamento, do botão que coloca, porque ele sai exatamente desse papel de coadjuvante e em algumas camisas ele fica com o papel principal, né? Além da qualidade que você também é testemunha, conhece. Essa é outra que eu já provei, já vesti e estarei usando ela em alguns eventos muito em breve. E já sei que no corpo é mil vezes melhor do que ver assim no cabide, né? Porque o tecido é super leve, né? Tem que vir comprar. Com certeza, tem que vir comprar. Olha o que a gente estava falando da atenção com os detalhes, né, Will? Essa camisa mostra bem isso, se você observar bem perto, né, o acabamento dela, né, a finalização dela é com um tecidozinho listrado, que se repete na gola, um pontilhado. O punho também, ela tem esse acabamento com a listra, que se você, né, fica super arrumado, super elegante, mas tem... Tem aquela possibilidade de se estar com ela no braço inteiro, a manga longa, ou se você dobra como a gente agora gosta de dobrar. Ainda tem um charminho. Ela geralmente tem um acabamento por dentro dessa dobra, inclusive, né, então faz toda a diferença por um detalhe mínimo. É verdade, exatamente, é o detalhe que faz a diferença, né, que é um detalhe pequeno que transforma a peça. E não se assuste, né, porque a gente falando tanta qualidade, qualidade, o pessoal pensa lá o que é um preço super elevado, e não é. É um ótimo custo-benefício, venham conhecer, essa daqui é só uma pequena amostra, mas a gente está recebendo com força total agora a nossa coleção de alto verão para as festas de final de ano vai ter bastante opção de camisa. E quando você fala em qualidade, eu posso também comprovar, não só porque eu uso, mas a minha mãe pode lhe dizer isso também, porque ela que lava a minha roupa, e ela percebe essa diferença do tecido, de não ficar surrado rápido. Permanece igual, né, você lava e está a peça intacta. Ela fica com aquela cara de nova por muito tempo. Então isso é bacana, porque você compra e vai usar, sabe-se lá até quando. É, um produto de qualidade, ele realmente tem que ter uma duração, nada de descartável, né. Apesar de que a moda hoje em dia está muito isso, descartável, mas quem conhece, quem presta por uma qualidade, sabe que um dos diferenciais é exatamente esse. Você não usa só uma vez, você usa infinitas vezes. Ana Patrícia, a gente mostrou dois lados muito importantes da loja, a Apolo e a Social, mas já que estamos também falando justamente do alto verão, tem as camisetas leves, como essa que eu estou, que funcionam tanto para baladinha quanto para ir para a praia, as bermudas, as sungas estão para chegar também. Enfim, tem tudo aqui para o verão. Com certeza, o Will já está com a cabeça no alto verão mesmo, no verão praia. Eu estou pensando na praia. Temos bastante opção. Essa camiseta de Will é da coleção nova também, né, que ela é toda manchadinha, essa lavagem diferenciada dela. Ela é super confortável também, né, Will? E tem outras cores também, né. Sim, nessa, ela a gente tem a cinza e a verde dessa que o Will está usando, que é lindíssima. Além das camisetas diferenciadas, a gente tem nossa linha básica, né, que é aquela peça para usar no dia a dia, para fazer combinações. E é bom assim, lisa porque dá certo com tudo, né. Branco, então eu peguei exatamente porque eu vou mostrar várias combinações para você usar sua camiseta branca. A gente recebeu uma linha de bermudinhas super bacana, em três cores. Bem diferenciada no algodão, leve, perfeita para a estação, super charmosa e fica arrumadinha. Então você coloca, né, a camiseta básica, já fica um look não tão básico, né, porque você já adicionou cor ao look. Algumas variações, essa bermuda, olha como fica linda. E aí é uma camiseta que já é um look, né, já deu outra cara. Uma terceira combinação seria essa daqui. Essa daqui já está com tons mais vibrantes, bem alegre mesmo, né, aquelas outras uns tons um pouco mais neutros. Eu acho ela linda, ela é bem diferenciada. Todas essas peças são em algodão realmente porque nosso clima pede, né. Principalmente nesse período que é mais quente do que o normal, né. As temperaturas, elas ficam castigando, né, Will. Então tem que ser peça leve, tem que ter conforto além de beleza, né. Olha, Patrícia, para a gente encerrar, eu sei que tem muita coisa para mostrar. É, não dá para mostrar tudo. Em dezembro estaremos de volta para mostrar o que chegou para o fim de ano. Porque eu sei que isso aqui está alto verão, mas aí em dezembro já chegam as coisas mais voltadas para o fim do ano. É outro momento que não dá para deixar de passar aqui na São Lourenço. Mas sobre o fim do ano a gente fala em dezembro. A gente já está programando aí, escolhendo, guardando umas peças surpresas para mostrar em dezembro, né. Tem uma surpresinha. Mas uma delas, inclusive, que chega entre o final de novembro e o comecinho de dezembro é a linha Kids. Exatamente. A gente começou já esse trabalho com a linha Kids porque é a febre, né, vestir tal pai, tal filho. Então a gente recebeu as polos básicas. E a pedidos, o sucesso foi tão grande que a gente está ampliando a nossa linha Kids. A gente vai receber polos listradas, camisetinhas listradas para a criança, igual o pai. Vai ter também uma novidade super bacana para o verão que eu vou querer que você volte para a gente mostrar. Sunga, né, a linha de beachwear que a gente vai trabalhar. A sunga com as bermudinhas para usar na praia, no passeio. Tanto o adulto também com Kids nessa linha de sungas também. Também bacana, bastante novidade. Então você está transformando a São Lourenço num shopping, né. Você não precisa passar em várias lojas. Você encontra tudo numa só. Vem só para quem que acha tudo. É a intenção, com certeza. Porque a gente precisa de praticidade, né. Tem que escolher uma loja, gostou da marca, se identificou, que encontre tudo, né. Que do vestuário completo, agora a sunga vai estar lá em Tibau ou em outra praia usando a São Lourenço, com certeza. Perfeito, Patrícia. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Bruno. Em dezembro a gente se encontra, com certeza, absoluta. Tchau. 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 Tchau.